Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa por este QR Code e tenha acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Prevenção que começa na maternidade, exames obrigatórios realizados em bebês e que vão evitar muitos problemas no futuro. Testes que podem salvar vidas e reduzir os números da mortalidade infantil nos hospitais brasileiros e que estão mudando o rumo de muitas histórias de vida. Antes da legislação que tornou obrigatórios alguns exames em recém-nascidos, a realidade era outra nos hospitais do país. Música Quem é mãe sabe, não existe momento mais importante para a vida de uma mulher do que este. Poder pegar pela primeira vez o tão esperado filho no colo. Ah, e o primeiro choro. Emoções difíceis de explicar. Música E com toda essa alegria, vem também algumas incertezas, medos. Será que vou ser uma boa mãe? Será que vou dar conta do recado? E a principal delas, será que meu filho vai ser saudável? Música Todas essas perguntas, a servidora pública, Ana Maria, se fez logo que ficou grávida da primeira filha. Isso lá em 1986. Havia uma ansiedade muito grande, lógico, em relação ao filho nascer perfeito, em boas condições de saúde. Tanto é que a primeira coisa que a gente perguntava quando ele nascia, está tudo bem, está tudo perfeito, está tudo funcionando, porque existia aquela expectativa, né, de como que é que o bebê viria o mundo. O motivo de tanta preocupação da Ana Maria na época, é porque a filha dela não fez nenhum exame obrigatório, como pezinho, orelhinha e linguinha, porque não conhecia e não eram obrigatórios nos hospitais na época. 29 anos atrás, não foi feito nenhum teste, né, não existia realmente nem assim particular, né, não havia nenhuma informação sobre nenhum teste, especialmente esse do pezinho, que é feito hoje. Passados dois anos, eu tive meu segundo filho aqui em Brasília. Aí o médico me informou que eles estavam já disponibilizando um teste de pezinho e se a gente quisesse fazer, que a gente teria que pagar. Aí nós pagamos. Mas não tinha nada na rede pública, não era disponibilizado. Foi o médico que nos informou. A dúvida atormenta até hoje as mamães de primeira viagem e nem precisa ter tanta experiência assim. Quando se sabe que está grávida, vem logo a preocupação. E se isso ainda preocupa muito os pais hoje em dia, imagine em décadas passadas, em que alguns exames e testes em recém-nascidos não eram obrigatórios. Os programas de triagem neonatal se iniciaram em diversos países nos anos 60, mas no Brasil o teste do pezinho só passou a ser obrigatório em 1992. O diagnóstico no passado era um diagnóstico clínico e tardio, porque nós não tínhamos acesso a esses testes de diagnósticos laboratoriais que identificam algumas doenças metabólicas passíveis de serem identificadas apenas na corrente sanguínea, como o teste do pezinho. No caso das doenças metabólicas, elas eram diagnosticadas com aparecimento clínico, muitas vezes tardio, com sequelas graves. Antes, se eu não faço o teste da triagem, o que acontecia? Essas famílias iam para casa com seus bebês e elas iam descobrindo, no dia a dia, pelo comportamento da criança, que algo não ia bem. Perder esse tempo significa que eu já tenho uma situação mais agravada, eu tenho menos possibilidades, às vezes, de recuperação. Problemas que Deunair viveu na pele com o nascimento da segunda filha. No caso da Luísa Vitória, que tem 13 anos, na época dela o teste da orelhinha não era obrigatório. A mãe foi descobrir que ela nasceu com a surdeza, ela já estava com um ano de idade, né, Deunair? Como é que foi isso? Ela passou da hora de nascer, ficou na UTI. Um ano e nove meses, eu chamava a da TV, ela não vinha. Aí eu perguntei, como ela já tinha acompanhamento com a Neuro, a Neuro perguntei para a Neuro, Neuro, chamou ela, ela não vem. Será que você tem alguma deficiência? Aí ela falou assim, eu vou marcar o otorrino para você. Aí eu marquei, ela marcou o otorrino, eu fiz o otorrino Bério, a otimetria, que acusou a deficiência auditiva. 50%. Dos dois ouvidos? Dos dois ouvidos. O que é para você saber que é um exame simples, que se tivesse feito quando ela nasceu, que talvez ela não seria surda hoje, para você, o que é saber disso? A gente fica muito triste, porque já era para se tivesse ido há mais tempo, ela poderia ter invertido e com certeza seria mais diferente hoje em dia. O censo, realizado em 2010, apontou que mais de 45 milhões de brasileiros, ou seja, quase 24% da população, tem algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, motora, mental ou intelectual. Problemas que poderiam ter uma recuperação total se o diagnóstico fosse feito logo após o parto. A deficiência auditiva, muitas vezes, ela é confundida com várias outras coisas, dependendo do seu grau. Por exemplo, existem deficientes auditivos que são confundidos com pacientes autistas, tem pacientes deficientes auditivos que são confundidos com uma criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, inerentemente pelos processos cognitivos e não pela dificuldade gerada pela deficiência auditiva. Então, realmente, isso traz uma série de transtornos para a criança, que podem ser, pelo menos, minimizados se o diagnóstico é feito corretamente durante a internação. A deficiência auditiva, por exemplo, é uma patologia muito comum entre os recém-nascidos, sendo encontrados de um a cada três casos de surdez a cada mil nascimentos. Isso aumenta em seis casos para cada mil nascimentos, se a criança tiver problemas na família, se precisar ficar internada numa UTI por mais de 48 horas, ou se nascer com alguma infecção congênita, como rubeula, sífilis, toxoplasmose ou herpes. Antes de ser obrigatório nos hospitais públicos ou privados, o teste da orelhinha era feito somente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Outro exame que também demorou a virar lei foi o teste da linguinha, e por isso muitas crianças nasciam com problemas na fala. Eu estou aqui na casa da Cláudia, Cláudia é mãe do Dereck Liani, ele está com 12 anos, e a Cláudia estava me contando a história aqui do Dereck. O Dereck quando nasceu, nasceu com a tal da linguinha presa, que a gente conhece popularmente como língua presa, com a tal do freio lingual. Mas você não soube disso, nem o Dereck, nada, nada, nada. Como é que foi isso? Tipo, nasceu... Nasceu e ninguém nunca percebeu isso, a não ser quando a gente foi para a primeira consulta de um mês, dele na pediatra, a pediatra constatou, ele tem a linguinha presa, ninguém fez nada na hora do parto? Eu falei, não, podiam ter dado um pico, né? Aí eu falei, bom, não deram, ela, pois é. E aí, seguimos a vida. Tranquilo, porque o Dereck nunca falava embolado, nada disso. Você nunca sentiu problema nenhum com essa língua presa aí, né, Dereck? Não, quando eu era menor eu falava o rá, não falava arara, mas falava R normal. Mas aí o Dereck teve que colocar um aparelho nos dentes, por sinal está sem, né? Eu tirei para... Tirou para conversar com a gente. E aí veio o problema, né, Cláudia? É, porque aí o freio da língua não deixava o aparelho na linguinha dele, então ele ia machucar o tempo todo o freio e impedir que o aparelho fizesse o que tem que ser feito. Então a gente teve que partir para a cirurgia. Se tivesse isso antes, né, esse cuidado de saber o que a criança tem, ia ser muito melhor, né? Muito melhor. Era perfeito, né? Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. E foi nos anos 90 que chegou a primeira lei que tornou obrigatório e gratuito em todo o território nacional o teste do pezinho. O exame foi o primeiro a ser exigido por lei e identifica algumas doenças em recém-nascidos. Mas mesmo com os testes, é importante começar a prevenção ainda na gestação. Por isso, o pré-natal, que também é obrigatório, não pode ser descartado. A vida de toda mulher muda quando ela descobre que está grávida. As transformações do corpo são marcantes. E durante os nove meses de gestação, a mãe acompanha, mês a mês, o desenvolvimento do bebê ainda na barriga pelo pré-natal. O pré-natal, ele deve ser iniciado assim que a paciente sabe que está gestante. Geralmente, o ideal, atrasou poucos dias, a paciente já deve procurar um serviço de saúde. Todos os centros de saúde, hoje, a paciente chegando e falando que está com uma suspeita de gravidez. A própria enfermeira, ela pode fazer uma solicitação de um teste de gravidez, que é feito no próprio centro de saúde. Esse teste, confirmando positivo, ela já vai entrar no agendamento das consultas pré-natais. O acompanhamento do pré-natal é fundamental. Por meio dele, é possível identificar qualquer problema com o bebê. O diagnóstico precoce pode salvar a vida da criança e também da mãe. É bastante importante, tanto para a mãe como para o bebê, porque a princípio a gente sabe que é uma coisa fisiológica, que é natural a mulher engravidar. Mas a gente sabe também que uma pequena porcentagem dessas mulheres, elas podem desenvolver algumas doenças durante a gestação. Depois do nascimento, o cuidado é ainda maior com a saúde dos recém-nascidos. Não se pode perder tempo. Muitas doenças precisam ser detectadas logo nos primeiros dias de vida, para que não prejudiquem o desenvolvimento da criança. O que acontecia é que o diagnóstico era muito tardio no Brasil. Então, assim, a importância, se eu não identifico, eu gero um diagnóstico tardio. O diagnóstico tardio, na saúde, a gente sabe como é importante perder esse tempo, significa que eu já tenho uma situação mais agravada. Eu tenho menos possibilidades, às vezes, de recuperação. No início da década de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente fez uma previsão legal, determinando a realização de diagnóstico em recém-nascidos. Foi criada, então, a primeira lei que tornou obrigatório, em todo o território nacional, um exame que identificava doenças nos recém-nascidos, o teste do pezinho. A Lei Federal nº 8.069, de julho de 1990, começou a vigorar em todo o país em 92. Às vezes, chegavam crianças aqui com diagnóstico clínico evidente de hipotireoidismo congênico, que era a doença que mais aparecia para a gente. E a gente sabia que, se essas crianças tivessem tido privilégio antes de um diagnóstico precoce, elas não iam ter as perdas que já estavam vivenciando. Então, o teste do pezinho foi muito marcante na pediatria do país. Porque, a partir daí, a gente conseguiu começar a proteger essas crianças e repor o hormônio que faltava da maneira mais precoce. E, com isso, a gente evitou muitas complicações. Então, o teste do pezinho foi um marco na década de 90 para a qualidade, para a morbidade e para a mortalidade dessas crianças. No caso do teste do pezinho, algumas situações de doenças renais, de pâncreas, de insuficiências metabólicas, até de deficiências intelectuais, visuais provocadas por essas doenças, também são evitáveis. A partir daí, começa uma nova era para a saúde dos recém-nascidos no Brasil. E os resultados surgiram através dos números. Antes da lei que tornou obrigatórios exames para os recém-nascidos, a taxa de mortalidade era alta no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, em 1990, a taxa de mortalidade infantil para menores de um ano era de mais de 41 mortes a cada mil nascidos. Com o pré-natal obrigatório em 2007, no SUS, um levantamento apontou que o número de mortes caiu para pouco mais de 18. Cinco anos depois, em 2012, o Sistema de Informações sobre Mortalidade registrou menos de 15 mortes de bebês a cada mil recém-nascidos. Além da mortalidade, o que a gente precisa lembrar é que melhorou a qualidade de vida desses bebês. Melhorou a morbidade desses bebês. Porque antes você tinha uma criança com deficiência auditiva que você só ia diagnosticar muito mais tarde. E ele perdeu muita coisa, ele perdeu muitos estímulos. Se você diagnostica isso precocemente, você dá uma qualidade de vida fantástica para essa criança, para essa família. Dez anos depois da obrigatoriedade do teste do pezinho, em 2001, o governo criou o programa de triagem para recém-nascidos. O objetivo era oferecer na rede pública acesso ao pré-natal, as gestantes e exames de triagem para todos os recém-nascidos. Nos últimos 25 anos, a saúde dos recém-nascidos tem sido uma prioridade cada vez maior para o governo brasileiro. Cinco exames se tornaram obrigatórios em todo o território nacional nesse período. Eles podem ser feitos em hospitais públicos e particulares. A maioria dos testes é feita antes mesmo da auto-hospitalar do bebê, o que dá a possibilidade de controle e pode até mesmo evitar algumas doenças. A política nacional da triagem-nascida cria a possibilidade de identificação precoce e ela também tem que estar articulada com toda uma linha de cuidado para tratar, porque não adianta identificar se não tratar. Se eu identifico precocemente alguns problemas de retinopatia e intervenho, eu posso evitar a cegueira. Crianças deixam de ficar cegas porque eu identifico precocemente. Hoje, são cinco os exames do Programa Nacional de Triagem Neonatal. O primeiro é o teste do pezinho, que verifica a presença de fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito, que precisam ser tratados cedo porque podem levar a complicações mentais e atrasos no crescimento da criança. O segundo é o teste da orelhinha, considerado um grande passo, já que a deficiência auditiva é uma patologia muito comum entre os recém-nascidos. Três casos de surdez são registrados a cada mil nascimentos. O exame do reflexo vermelho em recém-nascidos, conhecido como o teste do olhinho, detecta as irregularidades oculares e pode evitar consequências mais sérias, como a catarata e glaucoma congênitos. O teste do coraçãozinho permite identificar precocemente se o bebê tem alguma doença grave no coração. O teste da linguinha pode ser feito por qualquer profissional de saúde e verifica se a criança pode desenvolver a chamada língua presa. e, por isso, a cirurgia é indicada. Os exames mais recentes do coraçãozinho e da linguinha foram instituídos em 2014 e ainda estão na fase de elaboração do protocolo e adaptação. Nós estamos no berçário do Hospital Regional da Zanorte, aqui no Distrito Federal, e vamos acompanhar um desses testes. Aqui, no caso, é o teste da orelhinha que está sendo feito pela fonoaudióloga Marta, aqui do hospital, né, Marta, e está sendo feito no Arthur. É um exame muito demorado? Como é que é? Vou falar baixinho aqui para não atrapalhar nem o exame, nem o Arthur, que está dormindo um soninho gostoso, né? Mas, Marta, conta para a gente. Esse é um exame simples de fazer? Como é que é? Então, é um exame simples, não é invasivo, não incomoda o recém-nascido. Ele é bem rápido, a não ser que o recém-nascido esteja se movimentando muito. No caso aqui do Arthur, está tudo bem. Ele avalia a orelha interna do bebê e está tudo bem com a audição do bebê. Ou seja, Arthur não tem nenhum problema a princípio de estrutura da orelhinha, de audição. Neste momento, a audição está normal. Caso o exame acuse algum probleminha, o que é feito? Então, na verdade, é um exame de triagem. Se a gente consegue uma resposta, a gente fica tranquilo, o bebê recebe alta do programa de triagem auditiva. Se a gente não consegue resposta, esse bebê vai ser avaliado por um otorreno laringologista e vai fazer novos exames na audição. Ele é simpático e agitado. Gabriel tem um ano de vida e está entre os recém-nascidos brasileiros que fizeram os exames obrigatórios disponíveis na rede pública. Tranquilidade para a mãe e saúde para dar e vender para ele. A Alessandra é mãe do Gabriel e de outras três crianças. E com todos, a preocupação com a saúde sempre foi prioridade, né Alessandra? Sempre. Os seus quatro filhos fizeram todos os exames obrigatórios para os recém-nascidos? Sim, todos fizeram. Alguns na maternidade, outros logo após, na revisão de parto. Porque sai do hospital, uma semana depois você faz a revisão de parto e aí tem alguns testes que você já faz nessa revisão. Alessandra diz que à medida que os filhos foram nascendo, novos exames surgiram. E isso só aumentava a segurança em relação à saúde das crianças. Acho que foram leis felizes, até porque você saber que está segurando a saúde do seu filho, a importância de saber se ele tem algum problema ou não, que você já pode se prevenir a tratar, como você vai tratar aquilo ali. Então, eu acho que é muito importante, muito feliz. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br STJ Notícias. Planejar uma nova vida. Com vários exames obrigatórios e preventivos na primeira infância, muitas crianças vêm tendo uma assistência maior e a possibilidade de superar deficiências. Bebês que tiveram diagnóstico precoce, com teste da orelhinha, por exemplo, estão vivendo uma nova realidade graças à legislação. Quando a gente anda na rua à primeira vista, todo mundo é diferente, né? Ninguém é igual. Quando a gente olha para uma pequena multidão como essa, é difícil perceber essas diferenças, algum detalhe ou particularidade. Mas existem. Estão ali. É como se a gente observasse uma árvore e, de repente, prestasse atenção nas folhas, tão iguais na aparência, mas tão diferentes umas das outras. Assim somos nós, seres humanos. Como folhas de uma árvore, somos bem parecidos uns com os outros. Mesmo com tanta semelhança, cada um de nós possui um material genético único. E nesse material podem estar escondidas falhas, que muitas vezes passam despercebidas, como essa folha marrom, que se diferencia das demais vírgues. Nos humanos, essa diferença pode significar uma doença rara, que quanto mais cedo for descoberta, mais chance se tem de tratá-la. E é aí que está o segredo. O que nos faz indivíduos diferentes, embora tenhamos um mesmo sistema de código de DNA, são variações muito pequenas no nosso DNA. A gente estabelecendo um diagnóstico e posterior tratamento, a gente consegue evitar que aquele paciente evolua no curso natural da doença, que é morto. Vida. E isto é o que vemos nos olhos do pequeno Kennedy. Hoje ele convive com a surdez que descobriu logo depois de nascer. Quando a mãe recebeu o resultado do teste da orelhinha, foi um susto daqueles. Choque, né? A gente, quando a gente descobre, independente de qual seja a deficiência, é um choque pra gente, né? Para restaurar a função da audição, Kennedy fez uma cirurgia delicada para colocar um implante dentro da orelha. Trata-se de um equipamento eletrônico que substitui totalmente o ouvido de pessoas que têm surdez total ou quase total. O implante estimula diretamente o nervo auditivo por meio de pequenos eletrodos que são colocados dentro da cóclea, o órgão responsável pela audição. O nervo leva estes sinais para o cérebro. Para garantir o sucesso da cirurgia, o tratamento é indispensável. Por isso, Kennedy frequenta semanalmente um centro educacional de audição e linguagem em Brasília. E olha só como ele se solta com a tia Fernanda. Se elas forem diagnosticadas na idade precoce e receberem esses dispositivos na idade cada vez mais cedo, eles vão ser crianças, eles vão ser comparados a crianças com a idade de crianças ouvintes. Então, assim, o Kennedy, por exemplo, a idade auditiva dele é completamente comparada de crianças ouvintes da sua idade. E olha, Kennedy se adaptou tão bem ao implante que quando o aparelho precisa ir para a manutenção, é uma luta. É porque ela estava demoreando. Aí a morte chegou, aí o aparelho chegou, aí colocou na unha meira. E aí? Ela escutou. E como é que você ficou? Eu estava escutando o céu, eu estava escutando a tia Fernanda com a carta e eu estava brincando mais ela. Que legal! Você gosta de escutar? Você gosta de ouvir? Sim. Para mim, ele é completamente normal. Normal. Não, assim, não fala assim, ah, meu filho é deficiente. Não, porque para mim ele é normal. Vamos combinar que ver uma criancinha chorando assim, dá dó, né? Quem ouve o pequeno Davi nesse berreiro todo, nem imagina o tanto que a mãe dele está feliz. Ele nasceu com a língua presa e graças ao teste da linguinha, o problema foi solucionado. Quando eu fui inserir a alimentação, aí ele engasgava direto, não conseguia, não conseguia introduzir. A única forma que ele comia era a comida muito batida e mais para o líquido, assim. Aí foi que, assim, quando a Fono disse que ele tinha a língua presa, ele não tinha dificuldade em comer, aí que eu juntei e aí vi que era isso mesmo. A cirurgia de correção é simples e rápida. Segundo essa especialista, o resultado é 100% garantido. Quando ocorre essa formação ineducada do freio, dependendo da inserção do freio, é indicada essa cirurgia. Na verdade, nesse momento, a gente nem considera cirurgia, né? Mas é um pique, que a gente chama de frenectomia ou frenotomia. E ele tira com a mão o problema. Evita outros problemas de aparecerem que têm a ver com a questão da amamentação, da deglutição, da fala e do desenvolvimento geral da criança. João também leva uma vida normal. Estuda, brinca, joga bola e ainda é bem teimosinho, como qualquer outra criança. Quem imaginava? A doutora falou que seu filho não vai poder andar de bicicleta, seu filho não vai jogar bola, ele não pode tomar sorvete, ele não pode chupar dindim. Eu fiquei desesperada. Eu falei, caramba, e agora? O que ele vai poder fazer? João tinha anemia falciforme, uma doença hereditária caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos do sangue, tornando-os parecidos com uma foice. Daí o nome falciforme. Essas células têm sua membrana alterada e rompem-se mais facilmente, causando anemia e com ela, inchaços e dor. Muita dor. O que é mais chato em ter a falciforme? O que você acha mais chato? Ter dor. E quando você tem dor, como que é? Explica para o tio. Bem, muito chato. O tratamento com remédios e o acompanhamento de profissionais são fundamentais. E, mais uma vez, serve de alerta. O diagnóstico precoce faz toda a diferença. Na hora que a criança nasce, quando dá aquela alteração no teste do pezinho, eles já te mandam já para o hospital da criança. Então, lá já vem psicólogo, vem neurologista, eles têm que fazer um exame, são três exames por ano. É o do cérebro, para ver se corre o risco de correr algum AVC, o do coração, para ver se pode ter algum ataque cardíaco, e uma normal inteira, para ver se não está afetando nenhum dos órgãos. Você é normal igual a todo mundo? Sim. E você é feliz, Ron? Sou. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. Participe, mande um e-mail para antes e depois da lei arroba stj.jus.br E não se esqueça, a sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri